Vamos ver a aula show do chefe internacional, Tsuoshi Murakami, na inauguração do ateliê Don Nana, no Espazinho Matheus da Coama. Vamos ver. A gente já vem há um bom tempo inovando em toda essa culinária. A gente trouxe para cá vários produtos diferenciados e nesse processo de evolução, agora mais um passo foi dado com a chegada do ateliê Dona Ana, onde além dos produtos, nós também estamos trazendo conhecimento aqui para o povo aqui de São Luís. Eu tenho certeza que a gente ganha muito trazendo os nossos clientes para cá e o cliente também está ganhando muito por ter essa aproximação com pessoas de altíssimo conhecimento e a ideia é exatamente essa. O foco que tem esse espaço de levar a cultura através da gastronomia, isso é muito legal. E aqui eles querem linkar isso, a gastronomia, com música, com teatro, aberto a todas as artes. Isso é sensacional. Ai, que bacana. Parabéns aí ao Matheus. Tô louco para conhecer esse espaço maravilhoso de gastronomia. Aquele abraço carinhoso. Música